Dieta Flexível Salve, salve galera! Lala Repundini na área E se você já me conhece, já tá ligado aqui nos conteúdos do canal Faz o seguinte, já se inscreva vai Já deixa aquele likezão também Porque você sabe que os vídeos aqui são sempre tops E aí, hoje a gente vai falar sobre dieta flexível Galera, é o seguinte Quando a gente começa com essa ideia de flexível Eu já quero deixar claro que Quanto mais flexível você quiser fazer Pior pode ser o seu resultado, tudo bem? Como assim, Lércio? Então, porque quando a gente fala dieta flexível As pessoas já imaginam uma dieta que a pessoa pode comer picanha Feijoada, sorvete Então, calma O que eu quero te trazer é Você vai emagrecer E quando a gente fala muito de dieta A gente tá relacionando diretamente aí a ideia de emagrecimento, né? Claro, você pode fazer uma dieta pra aumentar peso Mas, na grande maioria das vezes O pessoal fala de dieta pra perder peso Então, você tá fazendo uma dieta pra perder peso Já pressupõe, já subentende-se Que você precisa fazer um déficit calórico Claro, senhor, como assim déficit calórico? Você precisa comer menos do que você gasta Pra que assim você tenha uma queima maior E o seu corpo tire essa energia da gordura Essa é a ideia, beleza? Tudo bem E aí, dependendo de como essa dieta vai ser montada Isso aí o nutricionista geralmente define como estratégias, etc e tal Ele coloca um volume X de carboidratos Um volume X de proteínas e X de gorduras Legal Quando a gente fala dieta flexível O que vem à minha cabeça mais prática É o quê? É uma dieta que tem uma certa flexibilidade Para os alimentos que você vai escolher Pra chegar naqueles macronutrientes que foram pré-determinados Tudo bem? Então, quando a gente pensar Você precisa de 300 gramas de carboidrato Então, esses carboidratos Eles podem vir do arroz, do macarrão Da batata, da banana E aí, você já tem uma flexibilidade para escolher, certo? Você não está engessado Não, precisa ser batata doce Não Você tem ali uma certa flexibilidade para escolher Legal Agora Se você está pensando que a flexibilidade Que eu estou trazendo nesse vídeo É flexibilidade para você comer qualquer coisa Aí pode parar Porque aí não vai funcionar mesmo a sua dieta Legal? Mas aí vamos voltar a toda essa ideia Da dieta flexível, a meu ver Beleza? Então, por exemplo Eu, no presente momento Preciso bater 300 gramas de carboidrato por dia Quais são as fontes que eu utilizo? Eu utilizo banana, aveia, arroz E aí, como eu gosto de comer iogurte Tem um pouco de carboidrato ali Como eu gosto de beber leite Tem um pouco de carboidrato ali E aí eu faço um controle sobre tudo isso Por exemplo Ah, não estou afim de comer agora arroz com frango Então vou amassar uma banana Vou colocar um pouco de aveia E vou colocar um pouco de whey Percebe que eu tenho mais ou menos a mesma ideia de refeição? De um lado eu tenho carboidrato e proteína Do outro lado eu tenho carboidrato e proteína Beleza? E pra me ajudar a fazer todo esse controle Mas peraí, hein? Porque as coisas não são tão simples assim quanto você está imaginando Peraí que no final do vídeo eu vou te falar uma coisa que é importantíssima Segura aí Mas vamos voltar Então, o que eu utilizo que facilita muito a minha vida São esses aplicativos que fazem o controle de tudo isso Eu utilizo muito um aplicativozinho da Under Armour Chama-se My Fitness Pal Mano, é legal Me atende super bem Porque eu vou colocando lá as coisas que eu como Vou montando ali as refeições E ele é super intuitivo Sem contar que, meu Existem várias funcionalidades que eu não vou ficar entrando no mérito aqui Eu gosto Me atende bem Então eu vou colocando ali Vou fazendo o controle E já aconteceu Por exemplo Eventualmente eu curto comer granola E aí eu coloco lá Tá, mano Vou comer uma dose a mais de granola hoje Coloco lá uma dose a mais de granola Mas eu já sei Que eu vou ter que tirar esse carboidrato de algum lugar E aí, ao invés de eu fazer uma refeição com 200 gramas de arroz, por exemplo Eu faço ela com 100 Com 150 Outra também com 150 Eu vou ali equilibrando a parada Pra chegar no final do dia Eu consegui bater exatamente a quantidade de carboidrato que eu precisava Tudo bem? Por exemplo, tá? E aí o aplicativo faz esse controle todo Interessante também Porque, por exemplo Eu tenho o costume de não comer gordura É difícil eu comer gordura E aí, muitas vezes Chega no final do dia A minha última refeição na grande maioria das vezes É um ovo mexido E aí depende se tem carboidrato Se não tem carboidrato Isso aí depende do quanto de carboidrato que eu comi no dia Mas, na grande maioria das vezes Eu chego nessa refeição Que normalmente eu colocaria Tipo, seis claras E duas gemas Eu preciso colocar três, quatro gemas Cinco gemas Seis gemas Pra conseguir bater a quantidade De gordura que eu preciso no dia Porque no resto do dia O que já passou Eu comi pouca gordura Então, percebe? Existem todas essas coisas Então, quando a gente fala de dieta flexível Eu tô levando por esse lado Tudo bem? De ter uma flexibilidade na escolha dos alimentos Legal Ah, Larcio Mas eu posso fazer isso e vai dar bom? Não sei Esse é um bom caminho que você pode seguir Existem várias estratégias dietéticas Tudo bem? Do mesmo jeito que existe aquele treino 3 de 12 Aí o Drop Set O Rest Pause O M-Touch O FST-7 Percebe? Que existem uma porrada de coisa Pra você colocar no seu treino Vou te contar um segredo A dieta é igual Existem várias estratégias O seu nutricionista Ele pode mexer com várias coisas Por exemplo Eu tenho um aluno Que faz uma dieta Montada pelo Felipe Donato Que ele pode Todas as semanas Comer pizza E pode comer o sabor que ele quiser Olha que top Percebe? Por quê? Porque foi montada uma estratégia ali Aqui a gente tá falando De uma coisa bem, bem, bem superficial E outra A gente tá falando somente Dos macros nutrientes Carboidrato Proteína E gordura A gente não tá falando De micronutrientes A gente não tá falando aí Dos famosos fitoquímicos A gente não tá falando De uma porrada de coisas A gente não tá falando De fibra Existem muitas coisas aí Que podem ser lançadas À mão Você sabia que se você Aumentar a quantidade De fibra Da sua dieta Você pode comer Mais carboidratos É uma estratégia Que o seu nutricionista Pode montar Então assim Eu vim aqui Na verdade Respondeu uma questão Que rolou lá no meu insta Eu já tô agora Te fazendo convite Pra colar lá comigo Tá aqui embaixo E abrir um pouco O seu campo de visão Mas na boa De hipótese alguma Isso aqui Substitui A consulta Ao seu nutricionista Tudo bem? Ele vai saber Montar essa dieta Lindamente Lindamente Perfeito? Vamos fazer o seguinte Agora Dá moral Pular lá Vai Se inscreva aí Deixa o likezão também Fico feliz E eu já falei Do meu insta Quero você lá comigo Valeu Até o próximo vídeo I'm dreaming